O autocuidado é uma jornada na vida de todas nós mulheres. E eu, Juliana Sinimbu, vim te dar dois conselhos para esse momento. Estamos acostumadas a cuidar de tudo ao nosso redor, mas para estarmos saudáveis para cuidar dos outros, precisamos, antes de tudo, cuidar de nós mesmas. Com um pouco de cuidado e dedicação, nós conseguimos evitar várias doenças que acometem a nós mulheres. Conheçam agora algumas formas de prevenção. Use sempre camisinha, faça seu preventivo ginecológico e check-up anualmente, tenha uma boa alimentação, cuide da sua saúde bucal, equilibre a sua saúde mental e pratique exercícios físicos. Carregamos o mundo inteiro nas costas, mas podemos sim parar, respirar fundo e seguir com amor, coragem e saúde. É possível. Feliz Dia da Mulher. Legenda Adriana Zanotto